Meu rio branco, meu sonho, meu clube Sempre que vejo sou toda emoção Meu rio branco, sua raça, suas taças Ficaram marcadas no meu coração Pra onde vou lá também estarei De corpo e alma sempre tocarei Meu rio branco, lancei-me em teus braços Você é o culpado do amor que lhe dei Não posso evitar o pronto Ao vê-lo brilhar em campo Suas cores, sua bandeira traduzem Não tenho certeza de que você é o maior E pra mim não existe melhor Meu rio branco, seus anos são glórias E toda prova do meu bem querer Meu rio branco, toda sua história